Então, minha gente, hoje é dia de limpezas e eu estou todo leixado. É assim que se arruma um quarto de um colecionador. Que é grande aterror! Pá, espero que quando vocês tiverem que limpar o vosso quarto se divirtam tanto como eu. Bem fixe! Tchau, pessoal. Até à próxima.